Quando eu vos digo que nós comandamos o game Vocês não acreditam, não nos aceitam Essas novinhas, ei, ei Já não nos dizem nada Até quilombo dá uma batera Mato gigantes tipo o Rei da V Sigo meus sonhos tipo o Aladim Chama Alexandre, tô cheira uma queen Tem uma latona que chupa minha dick Sou cara bacana, bota em minha também minha gang Quero contar grana, vive da Guts coração de square Não quero essa fama, dá sorriso na mama Tô usado no biva pra ficar mais caro Tô com minha lombada Essas novinhas que falam do Wii Pra mim não são nada Eu tô fresh, tempestão fresh Vivo tipo só um boneco de neve Mano, so fresh, so clean Termino pop, gelé, essa shit Liga-me, tava lá, G Lama na banda, me cortes assim Acho que fiquei sem linha Eu que sou foda, vou emprestar assim Isso nem trap, magia Se tu não curte, meu niga, sangue Essas novinhas não me dizem nada Minha tropa é pesada, geramos o game É muito base na parra da X Quiloma tá tanto, curto desse G Ice no neck do G A tabelanja já disse, sou style Olho no cash sem tempo pra mar Eu quero estar with, não vou mais parar Topo do game e eu vou lá chegar I'm wally, I'm wally, I'm wally in the game Toca o comando, controla esse game Minas são minas, conquista o comeback Hala Daniel, busy no ar que não é na sua mala Anda na beef, meti na sacola Eu tô com champ, eu tô com magic e na tua alange Leva esses putos pra esse ciclone Toca muito, vou chamar meu plano Dizem que o mundo dá votas E eu continuo a giro Cuidado de baby balas Eu, quase que morro com tiros Moreno branca, nós tamo a levar Já marudamos, nós tamo a ajudar Agora que berrinho, rama superstar Aí se no pulso, tua voz é nevado Mas é complicado dizer Já tive babies que nem se que vi Nae me ligou, me viu na TV Eu quero mar, então barra na B Mas eu continuo Pim, pim Com todo o mojo Ui Tô tipo a la D Meu tabaga na B Competição, então esqueçam Eu não sou teu friend Eu sou o best rapper do game Rala pra fame Oga Não mais se pensar Eu preciso pra sangrar Tem um sós de bebida a congelar Fica com o bebê Pela que me chupa Quando eu vos digo Que nós comandamos o gang Vocês não acreditam Não nos aceitam Essas novinhas Ei, ei Já não nos dizem nada Ei, yeah Até quilombo tamo a bater 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 Yeah trusting a bater 순간 da Tensei UD Tensei Queita Ai Mat.... Tempo a bater Obrigado.